Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio trazendo uma dica exclusiva aí que não tem igual na internet pessoal, é isso mesmo Eu vou ensinar você a plantar aí ó, dois tomatinhos e colher mais de um quilo de tomate, é isso mesmo pessoal Esse aqui é o tomatinho cereja, muitas vezes você tem aquele tomatinho perdendo aí na geladeira Você não tem noção da oportunidade do ouro que você tá jogando fora, é isso mesmo Por que que eu falo que não tem vídeo igual na internet? Eu vou mostrar pra vocês a colheita, a preparação das sementes, essa dica fantástica que não é todo mundo que sabe Pessoal, e o plantio também, que tem uma dica aí que faz toda a diferença pra seus tomates terem um sucesso Eu vou falar pra vocês, eu não sei se a cidade de vocês tá fazendo frio, mas aqui em Belo Horizonte tá fazendo frio demais Comentem pra mim se tá fazendo muito frio na sua cidade Não se esqueça de deixar o like se você gostar do vídeo, se você não gostar deixa o dislike, fala o que você não gostou Não tem problema pessoal, se inscreva no canal pra participar dessa família maravilhosa do Cantinho de Casa E chega de enrolação e vamos pro conteúdo O processo é muito simples, vou usar só dois tomates, não mais, você vai usar só dois tomates pra plantar, é isso mesmo Cada um desses tomates aqui tem em média mais de 30 sementes, então vou mostrar aqui pra vocês Vou precisar de um recipiente aqui pra me colocar Uma peneirinha E agora vou começar o processo Vou partir aqui o tomatinho E agora vou retirar as sementes Agora pra fazer o processo de peneira da polpa Vou lavar aqui Pronto, agora as sementes estão ok Então vou pegar uma terra Que seja já úmida Igual essa aqui Ok? E vou começar a plantar as sementes O ideal é que você deixe em torno de uns 10 cm de distância de uma muda pra outra Então como que eu vou fazer aqui? Só nivelar a terra aqui um pouquinho Então vou colocar uma muda Aqui 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 Lembrando que você pode usar o vaso que você tiver aí Aqui Esse aqui 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 E aqui Beleza? Eu vou usar aqui uma colherzinha Que vai facilitar pra colocar as sementes Pode colocar em torno de 3, 4 sementes por cova Agora vou fechar os buraquinhos Com terra bem de levezinho mesmo Não é pra fundar eles na terra não É só encostar mesmo Aí o que você vai fazer? Você vai molhar De 4 em 4 dias Você vai deixar isso aqui numa área bem iluminada Que não tem problema Pode pegar sol também Agora vou mostrar pra vocês o resultado Depois de uns 2 meses de plantado Você vai ter esse resultado aqui Com bastante tomatinhos aí Alguns até caem mesmo E vamos colher, né? Já que os tomatinhos estão aqui Vamos colher Você vê que com 2 tomates Olha a quantidade de tomatinhos Que você consegue aí Muito simples, né? É muito fácil mesmo Não tem segredo Se você aí faz parte da família do Cante de Casa Comente aí nos comentários pra mim Pra me identificar você Vou plantar tomate Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bom frio aí pra você Se a sua cidade tá fazendo frio Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau